Ainda nesta cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o pedido de impedimento e reafirmou que não cometeu nenhum crime de responsabilidade que possa justificar o processo. Dizem que o impeachment está na Constituição, é verdade, o impeachment está na Constituição. Está lá escrito que é possível fazer o impeachment do presidente. Agora, esquecem de completar, desde que o presidente tenha cometido crime de responsabilidade. Qual é o problema? O problema é que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por isso, é que o pessoal aqui da frente grita, não vai ter golpe. Não vai ter golpe porque isso seria uma afronta à nossa democracia. Quem pretende interromper o meu mandato é justamente aquele tipo de projeto que considera um erro do governo federal, um erro do governo federal colocar recursos para fazer um programa como Minha Casa Minha Vida. Nós não concordamos com esse tipo de posição. Nós continuaremos a fazer programas que beneficiem o nosso povo. Nós estamos a fazer programas que 125 minhas.